Bom dia pessoal. Hoje estou cá para vos mostrar mais uma box mod neste maravilhoso dia. Ao líder. Uma orbit 80 watts. Resin fans. O box em resina. Podem ver. Extremamente levezinha. Isto é construído com resina e um alumínio espacial. Uma liga muito leve mesmo. Uma beleza. Ora, tenho aqui uma que já tenho em uso que vou vos mostrar. Estamos aqui para ver. Um ecrã de 0,91 polegadas. OLED. Trabalha com mod power. Modo TC. Powered by uma. Uma. Vou vos mostrar. Uma 18650. Vamos aqui. Para vos mostrar. Estamos aqui. Posso vos dizer que só tenho pros para este modo. Já ando com ele há algum tempo. Não tenho nenhuma queixa dele. Até agora. Apenas. Consome um pouco de bateria. Mas isso também. É algo que podemos dar a volta. Se tivermos mais do que uma bateria. Conseguimos estar sempre à vontade. Eu estou a trabalhar com o Vapor Giant. Não sei se estão a ver. O V5S. Um dos melhores tanques. Que até agora. Tem-me surpreendido. Mesmo pela. Pela melhor. Bem. Era só mesmo para vos mostrar. Mais um. Box Mod. Que eu estou satisfeitíssimo com ela. Desde que a recebi. Ainda não a larguei. Muito boa. É. Ergonómica. Bastante ergonómica. O. O grip dela. É muito suave. Devido à resina. É uma resina. Parece. Parece. Aborrachada. Pronto. Muito bom. Podem ver. Não dá para ver muito bem. Mas estou a 39 watts. Vai. Do 0 aos 80 watts. Muito eficaz. Muito boa. Mais uma vez. É um miminho. Para quem se gosta de mimar. Ok. Aproveita. Vejam. Muito bom. Para quem quer este miminho. Digo já que. Muito bem conseguido. Pros. Posso dizer os pros dela. Leve. É. Tem um disparo. Muito rápido. Mesmo. Não tem quase delay nenhum. Não tem quase delay nenhum. O ecrã. Tem uma excelente visibilidade. Não dá para. Conseguem ver. Diz tudo aquilo que a gente precisa. Desde a potência. Os ohms. A leitura da resistência. A voltagem. E a amparagem. E o modo que estamos a trabalhar. Portanto. Ao líder. É uma marca. Que já conheço há algum tempo. Posso mostrar uma ou outra. Que também tenho. Que eu também tenho. Da mesma gama. Mais antiga. Também. Ao líder. Também a resina. Esta é a Dbox. Já é mais antiga. Mas. Espetáculo. Pronto. Depois voltamos a nossa. Pronto. Ao líder. Resin Fans. 80 watts. Só tenho um contra. Não sei se conseguem ouvir. Ou se calhar do botão. Do mais e do menos. É só o único. Contra que tenho. Só isso. De resto. Impecável. Muito. Muito boa. Olhem. Se quiserem se mimar. Já sabem. É um miminho. Mesmo. A grande. Força pessoal. Até um próximo dia. Até a próxima. Obrigado.